E bom pessoal, hoje é o lançamento oficial aqui do novo Pokémon exclusivo de Nintendo Switch. Se vocês não sabem aí, esse game já vazou há uns 10 dias atrás, né? E já pode ser jogado facilmente através de emulação, tanto no emulador Yuzu quanto no Ryujinx, que são os dois projetos atualmente de emulador de Nintendo Switch no PC que a gente tem aí. E nesse vídeo eu queria trazer, né, passar um pouco pra vocês, um pouco do progresso de como que tá rodando aqui esse novo Pokémon nos dois emuladores. Os testes que eu fiz aqui, galera, foram com base nas últimas builds Early Access do Yuzu e na Master Build do Ryujinx. O jogo ele tá com os gráficos muito bem renderizados, eu não consegui identificar nenhum tipo de bug ou glitch perceptível. A escala de resolução também tá funcionando perfeitamente, pelo que eu testei aqui. E você pode aí jogar em 4K ou até mais, se você tiver uma placa de vídeo legal, tá? Eu não estava usando nenhum tipo de update, eu vi que já saiu uma atualização pra ele, mas eu não cheguei a utilizar não, tá, galera? Eu sempre recomendo, né, que vocês deixem os jogos mais atualizados possíveis. Mas nesse caso, como já tava rodando legal, né, eu deixei na versão base mesmo. E mais uma vez, a comunidade fazendo aí, né, uma tradução em tempo recorde, cara, impressionante aí. O grupo de traduções, né, traduções PKG aí, postou na página oficial do Facebook deles uma tradução pro jogo, né, não foi eles que fizeram, pelo que eu vi, foi outro grupo bastante conhecido também por traduzir esses jogos, tá? Então, eu vou até deixar a página do Face deles pra vocês ir lá e conferir essa tradução em PT-BR, beleza? Falando um pouquinho da performance, né, o jogo leve no emulador, pelo que eu vi, né, aparentemente, né, a única queda bizarra que eu tive, e até meio estranho, foi no começo do game ali, quando você tenta entrar numa casa, o NPC sai de dentro dessa casa, né, e a câmera fica bem próxima a você e ele, tendo uma queda brusca somente nesse frame, né. Aí, de resto, vai normalzinho, né, achei até meio bizarro isso aí, né, mas é o que tem, né, é o que tá tendo aí, é o que eu consegui achar de queda brusca, por enquanto, no começo, tá? Não cheguei a jogar muito também, tá, galera? Por padrão, ele vem travado a 30 FPS, como é no próprio console, né, mas é possível até mesmo destravar o framerate e ir até onde a sua máquina aguentar. Isso no emulador Yuzu, tá? Se você destrava o FPS, dependendo do seu hardware, ele vai conseguir ultrapassar bem acima dos 60 frames, mas fica um pouco acelerada a gameplay, pelo que eu percebi, mas é só pra base de teste mesmo, tá? Já no Real Jinx, quando eu optei por destravar os frames, ele ficou somente até 60 FPS o máximo. Só que dentro das casas, em lugares mais fechados, né, mais próximos do personagem ali, eu senti uma certa instabilidade ao caminhar com o personagem e tals, parecia que tava tendo umas sombras na imagem, sei lá, parecia que tava travando, mas tava ok o desempenho, né, sei lá. Eu achei a fluidez no Yuzu tava um pouco melhor, né, apesar dos dois projetos rodarem muito bem o game. Acredito que por esse progresso já é possível terminar o jogo no emulador, eu não tenho essa informação, mas acredito que o jogo já vazou aí há 10 dias, né, e alguém deve ter já zerado ou tentado zerar. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários pra ajudar a galera, tá, pessoal? E é impressionante ver o nível que a emulação de Nintendo Switch tá chegando, né, galera? O jogo Day One aí, rodando extremamente bem no emulador, com os gráficos certinho, desempenho muito bom e etc. Isso tudo faz a gente ter aquela boa e velha esperança de um Zelda Breath of the Wild 2 aí, rodando também em seu lançamento, ou até mesmo, né, antes dele, né, quando se trata de vazamento de games, a Nintendo chega a ser imbatível, não tem como concorrer com isso, não tem como. Concorrer com o vazamento da Nintendo é praticamente impossível, tá? Porque esse mês mal saiu Megami Tensei 5, né, eu acho que é esse o nome, e logo atrás veio o vazamento aí do Pokémon, e daqui pra frente é só pra trás, né, galera? Então, mas vai ser uma maravilha aí se jogarmos em grande estilo aqui no Master Race Edition, esses novos jogos, e principalmente o Breath of the Wild 2, né, cara? Então comenta aí, pessoal, como vocês estão jogando o novo Pokémon nesses dois emuladores? Você que é usuário do AMD, tá com problema gráfico ou algum outro bug, bora compartilhar a experiência de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar na divulgação do vídeo, é de graça e ajuda demais, tá? Se inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades que eu trago aqui pra vocês. Queria agradecer aos membros do canal que contribuem bastante e incentivam a continuar fazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Pra quem quiser se tornar um apoiador, é só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo, ok? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais. Tamo junto! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.